Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência em todos os vídeos, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo também, é para mim um prazer enorme poder receber você mais uma vez ou você pela primeira vez aqui no nosso espacinho. Galera, como vocês viram na descrição, na thumbnail, neste vídeo eu vou mostrar para vocês onde está e como são, se são boas ou não, as espadas originais do Geralt, as espadas originais de The Witcher 3 que a gente vê nos trailers, que a gente vê em todas as imagens promocionais do game e que até então não existiam no game, pelo menos eu nunca trombei com elas. Porém, porém, depois da última atualização, agora a 4.01, bastante gente entrou em contato comigo, a qual eu agradeço vocês por isso, falando para mim que duas espadas tinham sido adicionadas num vendedor específico que eu vou mostrar para vocês aqui. E quando eu fui ver, realmente, cara, são as duas espadas, a espada de aço e a espada de prata do bruxo, né, a espada do Geralt, que a gente vê em tudo quanto é lugar. Peço para você que, por gentileza, deixe o seu like, compartilhe o conteúdo com o máximo de pessoas que você puder, cara, porque todo mundo tem que ver isso aqui. Todo mundo tem que saber disso aqui, cara, são espadas relíquias, tá? São muito boas, assim, pelo menos, né, a classe delas e o nível de dano também, que eu acho que vai valer a pena todo mundo buscar assim que tiver acesso à localização, tá bom? Se puder, seja um membro do canal, se não puder, só alegria, só festa, ter você aqui, dinheiro nenhum paga. Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês agora, deixa eu ir a algum ponto de viagem rápido aqui, ó. Vamos lá. O lugar, galera, é aqui em Novigrad. Novigrad é um dos primeiros lugares que você vai ter acesso ao game nas primeiras horas, então todo mundo vai poder pegar isso rapidão. E é aqui, ó, nesse vendedor, nesse dono de loja da Praça do Hierarca, tá ligado? Eu acho que muita gente conhece esse cara, porque logo no início, né, é um dos que mais pagam pelos itens que a gente vende e tal, então tá aqui, beleza? Vamos fazer aqui a viagem rápida para lá, que daí a gente já vê certinho. Pô, muito legal isso, cara, muito legal eles terem adicionado essas duas espadas ali. Como eu disse para vocês, eu repito aqui, eu não sei se elas já existiam no game, pode ser que sim, porém, eu nunca tive, tá? Agora elas estão bem aqui, fácil acesso para todo mundo. Deixa eu só fazer uma... Uma meditada aqui para ficar mais claro o game, né, e a gente poder ver depois os detalhes da espada. De melhor forma, vamos lá. Ó, esse cara aqui. E um detalhe, prestem bem atenção, quando você chegar aqui pela primeira vez para trocar ideia com ele, ele não vai falar o que geralmente ele fala, né, bem-vindo, tal, não sei o quê. Ele vai falar outra coisa, saca só. Espadas de primeira. Olha lá, espadas de primeira. Ele não falava isso, pelo menos eu não lembro dele falar isso. E agora quando a gente dá uma olhada no estoque, desconsidera essa Iron Diet aqui, porque isso aqui é eu que fiz o esqueminha lá para ter várias delas e acabei vendendo uma para esse cara. Mas são essas duas espadas aqui que você vai pegar, tá? A espada de prata de bruxo e a espada de aço de bruxo. Pode pegar qualquer imagem promocional, capa de jogo, até mesmo essa da thumbnail que eu usei. Pode ver, são essas duas espadas aqui, cara, as espadas dos trailers. Cada uma delas custando aí sete mil... Ó, sete mil e cinco mil, vai. Então, peguei, peguei. E agora se a gente vir falar com ele de novo, ele não vai falar espadas de primeira, olha lá. Bem-vindo, bem-vindo. Viu? Legal, vamos lá. Até logo. Vamos dar uma olhadinha aqui fora nessas duas belezinhas, mano. Pô, eu fiquei mó feliz, cara. Vamos lá. Ó, cadê, cadê, cadê? Eu acho que elas devem estar lá para baixo. Não. Cadê, cadê, cadê você? Ó, uma tá aqui, hein? Não, não, não. É igual até. Mas não é. Aqui. Espada de prata de bruxo. E cadê a espada de aço de bruxo? É a que tem a... Eu tô com tanta espada, mano, que eu fico meio perdido no... Nos esquemas. Cadê minha espada? Aqui. Pronto. Estão as duas aqui comigo. Então, vamos lá. Primeiro, a espada de prata de bruxo, que ela traz aqui para a gente, pelo menos no meu caso, né? Eu tô no nível 100, ela veio no nível 99, causando um dano que varia de 981 a 1.199. E ela tem aí um adicional, né? Um atributo de mais 15% de intensidade do sinal. Não fala qual sinal, então deve ser sinal geral, né? Todos. Aqui, a espada de aço de bruxo, ela traz para mim um dano que varia de 742 a 908 de dano. Os seus atributos nativos é mais 10% de bônus de acerto crítico e mais 10% de chance de crítico, tá? Também é relíquia e tal. Vamos dar uma olhada. Olha lá, mano. Aí, ó. Agora sim, pô. Olha aí. São realmente as duas espadas. Vocês podem ver em detal... Opa! Vocês podem ver aí, ó. Que são as duas espadas que o Garrett utiliza em tudo quanto é imagem promocional que a gente vê, ó. Tanto que, se você vai comprar daqueles ferreiros que tem nos sites por aí para fazer as espadas, eles usam esses modelos. Olha lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha aí. É exatamente, pessoal. As duas espadas. Aí, para melhorar elas, né? Para elas ficarem ainda mais parecidas, vamos... Vamos aqui, ó. Deixa eu... Deixa eu já... Eu tô com... Eu acho que eu não tô com os trajes do Garrett. Eu sempre deixo aqueles trajes originais em outros lugares. Mas tudo bem. Não tem problema. Depois a gente vê isso. Eu quero melhorar elas colocando três slots e colocando nelas também o rompimento, que é algo que eu gosto muito de usar nas espadas e que vai dar, né? Na espada, o efeito que eu quero. Vamos lá, meu amigo. Vem cá. Quero. Primeira coisa. Eu quero adicionar... Sai daí. Novos encaixes. Então, ó. Nas duas. Coloca um. Coloca dois. Coloca três encaixes. Beleza. Agora na espada de aço. Perfeito. Agora eu posso colocar nelas encantamento, mano. Deixa eu só... Comprar aqui, que eu acho que ele tem material pra isso. Tem, ó. Com certeza ele tem. Beleza. Vamos lá. Encantando. Rompimento. Pra deixar o meu espira com... Como é que fala? Um alcance maior. Pronto. Perfeito, mano. Vamos pra cá? Ó. Agora sim... A minha espada... Ela tá de acordo. De acordo que eu digo, né? Com os mesmos desenhos. Olha aí, mano. Com os mesmos desenhos que a gente vê... Nas capas, nas coisas. Olha aí, ó. Olha lá. Sobe, sobe. Tá vendo? As gravuras, né? Tá aí. O alcance ficou maior. Beleza. Do espira. A mesma coisa... Com a outra espada. Lindo, cara. Lindo, 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 lindo. E aí, pra completar, né? Pra ficar certinho, é só a gente usar agora... O traje... Correto. Digamos assim. Vou aqui no... No pomar branco, que... Fica mais fácil. Agora é possível deixar realmente o Geralt do jeito certo, né? Eu não sei... Eu não sei vocês... Vai, mano. Devia ter um jeito de pular isso aqui. Só no PC que dá pra pular rapidinho. Vai pra cá. Vem aqui. Eu ia falar um negócio esquecível. Ah, tá. Tem muita gente que eu conheço que gosta, né? De deixar o personagem do mesmo jeito que a capa. O jogo inteiro, saca? E tá tudo bem. Agora é possível. Mas é um... Será que eu... Será que tá aqui, mano? Aqui, ó. Armadura de Kair morre. O meu tá zoado pra caramba, mas... Deixa eu ver... É isso mesmo. Armadura de Kair morre. Botas de caça. Tá aqui. E manopla de caça. Vamos lá. E? Eu acho que eu peguei... É isso aqui mesmo? Eu não me lembro se a luva era isso mesmo. Bom. Mas se não for, tá tudo bem. Não tem problema. Deixa eu derrubar você. Os malditos servos arrancaram as cascas das minhas... Não sei, aí foi papo. Arrancaram a cabeça dele. Foi assim mesmo. Só que tirou... Cara, olha aí, galera. Agora sim, ó. Olha aí. Geraldão... Do jeito que se deve. É, e essa manopla aqui eu acho que tá errada mesmo. Mas enfim, olha aí. O restante do traje tá ok. Ah, claro. Tem que tirar os óculos, né, meu? Pô, Calil. Os óculos não, cara. Aí. Agora sim. Pô, que legal, mano. Que legal. Cara, eu vou usar esse Geralt no meu gameplay por uns dias. Deixa eu só pegar a manopla certa. Pra não fazer besteira. Cara, como eu tenho coisa no meu inventário. Maluco, 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 maluco. É uma parecida com essa daqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Cara, será que eu não tenho? Eu perdi ela? Nossa, se pá, eu perdi ela, hein? A pergunta é como eu perderia isso? Mas eu acho que eu perdi ela. Olha, não tem manopla mais em lugar nenhum. Mas a correta seria uma que é parecida com essa daqui, ó. Só que essa daqui que eu tô usando é da Vibora, né? É da Vibora. É isso mesmo, ó. Eu devo ter vendido. Sei lá, mano. Alguma coisa eu devo ter feito, mano. Então vamos pegar. Vamos pegar da Vibora aqui, então. Vai, muda a cor, mas tudo bem. Ok. Cadê, cadê, cadê aqui? Sem problema. Meu traje da Vibora verdinho. Eu gosto de deixar nessa cor aqui. Aê. Tá mais ok, né? Tá mais ok. Mas tá aí, mano. As duas espadas que o Garrett realmente utiliza, né? Em todas as artes promocionais, agora tá disponível pra vocês, tá bom? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha, como eu falei, né? Esse conteúdo pro máximo de pessoas que você puder. Pra mostrar pra eles, né? Que realmente agora as duas estão disponíveis. E se estavam, não tem problema. A questão é que agora elas estão disponíveis em um único lugar pra você pegar. Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima. Se Deus quiser. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.